Procure relaxar. Procure se concentrar nessa vida. Sinta a cadeira. Sinta a cadeira e relaxe. Você agora não precisa de mais nada para obedecer ao meu comando. Basta o som de minha voz. Relaxe. 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 Solte a cabeça. Solte a cabeça. Solte as perninhas. Relaxa profundamente. Agora você vai tirar a camisa. Hum, que ombros, hein, mudinha? Hum. 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 Nunca pensei que ia te encontrar novamente nessa casa. Doutor Batista, já é hora de nós acabarmos com os nossos desentendimentos, não é? O senhor sabe muito bem que o meu sentimento pela Bianca é sincero. A própria Bianca, depois de refletir muito, disse que eu poderia vir até aqui e conversar com o senhor... A fim de desfazer todos os maus entendidos. Não. 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 bury assim como obra de uma? Ninguém é claro de camisa. Não. 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 Os rostos fix88. a noite toda. Mais um anjo. Enfim, é a vida. Mas como eu dizia, eu estive pensando em uma resposta para lhe dar. Doutor Batista, não vá dizer que não. Por favor, doutor Batista, o senhor sabe, eu só penso na Bianca. Eu quero firmar o noivado o mais depressa possível. Calma, rapaz. Calma, calma. Você poderá cortejar a Bianca. Tenha a minha permissão. Mas dentro dos limites do respeito. Agora, quanto ao noivado... O que há, doutor Batista? Qual o problema com o noivado? Eu quero uma prova de que você não está interessado somente no dinheiro da minha filha. Ora, doutor Batista, o meu sentimento é verdadeiro. Acredite. Você terá como provar o que disse. Como assim? Prove. Eu quero que demonstre que dará um futuro para minha filha. Heitor, você só ficará noivo depois que começar a trabalhar. 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 O quê? Trabalhar?